Ora, cá estamos para mais um direto, mais uma entrevista em direto para Moçambique. Estamos com o Ricardo Rendeiro, que é CMO da Tropicalium, uma das maiores empresas de distribuição de Moçambique. Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo para esta nossa entrevista. Daqui um bocadinho vamos já voltar, é mesmo só para as pessoas se prepararem para esta nossa entrevista e se quiserem fazer perguntas, podem-nos fazer. Ricardo, muito obrigado. Ora, então cá estamos de volta para esta entrevista em direto para Moçambique com o Ricardo Rendeiro. Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo. És o responsável do marketing desta grande empresa, a Tropicalia, a empresa de distribuição em Moçambique. Como é que é este desafio que tens em mãos? E já agora tendo em conta o histórico da empresa e a sua liderança nesta área e a sua dimensão, como é que é este desafio de gerir a parte de marketing desta complexa operação logística? Boa tarde, boa tarde a todos. Já quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje a falar consigo e para realizar o projeto do marketing digital em Moçambique. De facto, Moçambique é um mercado urgente, é um mercado que está em desenvolvimento. Obrigado a trabalhar em Moçambique já há cerca de 12 anos, pelo que somos uma empresa muito importante na área da distribuição em Moçambique. Moçambique tem diversos desafios, especialmente em logística, temos um país enorme, vasto, e vivemos direitamente com logística. Portanto, viver em Moçambique, trabalhar em Moçambique, para nós foi um desafio desde o início. Temos conseguido superar dia por dia, melhorar todos os dias. E quanto ao desafio do marketing em Moçambique, também bastante interessante, porque vivemos com uma mudança bastante rápida. Ou seja, enquanto em mercados envolvidos, ano para ano, as diferenças são graduais, em Moçambique, em dois meses, podemos voltar completamente a maneira de ver ou de pensar. Portanto, é muito interessante e vivemos muito do dia a dia. Olha, Ricardo, ainda bem que falas nisso. Nós vamos estar aí, dia 18 a 22 de julho, na semana Marte Digital 360. Vocês são nossos parceiros nesta iniciativa, que é inédita, não é, em Moçambique. No Moçambique, daquilo que, da informação que está disponível, portanto, ainda há muito por fazer no que diz respeito a acesso à internet e às redes sociais. Mas, como tu tocaste aí nesse ponto, que está a haver um grande crescimento, como é que tu sentes aí as coisas? Como é que está a haver o crescimento, o interesse das pessoas a aceder às redes sociais, ao Instagram, Facebook, YouTube? As pessoas que estão mais interessadas acedem, principalmente, pelo telemóvel, pelo tablet, pelo computador? E o que é que o governo está a fazer para, e as próprias empresas, operadoras, o que é que elas estão a fazer para massificar o acesso à internet? Como é que está a acontecer? Relativamente, a utilização da internet e das redes sociais, o que tem-se visto, principalmente, pelos dados que vi, a maior parte da utilização é via mobile, telemóvel e tablets. A maior parte do tráfego vem sempre via mobile. De certa forma, sim. Há vários pacotes que foram criados, diários, mensais, semanais, que possibilitam o acesso. Além de que, uma das operadoras já tem, ligamente, dados gratuitos para o Facebook. Ou seja, está-se a pensar nas redes sociais, está-se a investir nas redes sociais. E este foi um passo importante de uma operadora nacional que abriu o Facebook de forma gratuita. Olha, já agora, uma curiosidade. E se tens ideia, se isso tem a ver com o projeto do Facebook, o projeto internet.org, que consiste precisamente nisso. Dar acesso gratuito ao Facebook através de operadoras. Tens ideia se está relacionado com isso, ou é um projeto independente só da operadora? Não tenho dados sobre esse ponto, mas creio que seja via Facebook. Agora, uma outra pergunta. Como é que vocês estão nas redes sociais? Portanto, vocês têm site, têm algumas redes sociais. Qual é o trabalho que vocês estão a fazer aqui nestas redes sociais e no marketing digital? Portanto, mais grande que redes sociais. E já agora, aqui, uma curiosidade, que é, tendo em conta o vosso setor específico, eu deduzo-se que a importância do marketing tradicional, ou os meios de comunicação tradicionais, como a televisão, outdoors, revistas, jornais, continua a ser importantíssimo. E, se calhar, é o mais importante. Mas, ainda assim, como é que fazes este balanceamento entre os meios tradicionais e os meios digitais, e a importância de cada um deles? Se calhar, aproveito aqui para falar um bocadinho da Tupigal e depois, então, explico essa questão. Ok. A Tupigal é uma empresa que está em Moçambique há cerca de 12 anos. Nossa ação no mercado é distribuir e vender marcas. Ou seja, nós não vendemos produtos, nós vendemos marcas. É marca, marca, marca. O que é que quer dizer com isto? Eu não vendo um pacote de Spargett. Eu vendo milanesa. Nós vivemos, mesmo assim, a nossa cultura é mesmo marca. Daí, sermos os maiores investidores, estamos sempre a volta do Top Ten em Moçambique, os maiores investidores em televisão. Televisão, outdoors digitais, a crânge dos aeroportos. Estamos sempre presentes diariamente em horários prêmios. Quanto às redes sociais, fomos dos primeiros a ter o Facebook em Moçambique, empresarial. Já temos há bastantes anos. Comunicamos bastante no Facebook. Bastante é mais que uma vez por dia. E a comunicação é sempre focada com as nossas marcas e diretamente ao público moçambicano. Ok. É uma comunicação direta, com promoções semanais. Instagram, apenas temos sponsors pagos a passar no Instagram. Não temos uma conta de Instagram. Mas só apenas temos anúncios via Facebook. Nas contas redes sociais, acreditamos bastante nelas. Achamos que já é no futuro, já é o presente. O Facebook, o Instagram são uma ferramenta de trabalho brutal, super dinâmica. Temos a interação com o consumidor on time. Conseguimos testar o mercado, perceber orientações. Ou seja, é de facto uma ferramenta muito importante do marketing nos dias de hoje. Quem não a utilizar, está a perder o cobró. Podemos assim dizer. Olha, eu penso que a dimensão da vossa empresa se nos cerca de 300 pessoas, correto? Sim, funcionários. E 300 funcionários. Uma curiosidade, quantas pessoas estão alocadas à área de marketing e assuntos relacionados com marketing, gestão de comunidades, gestão de campanhas, online? Quantas pessoas estão alocadas a essa tarefa? Internamente, termos cerca de 12 pessoas no departamento de marketing e depois temos cerca de mais 15 no trade marketing. Ok. Mais ou menos, obviamente, deste género. Ok, ok. Já é uma equipa considerável. E tudo o que fazemos em Moçambique, tirando os spots que vêm da origem da marca, tudo o resto é a produção nossa interna. Gostarmos de ser o máximo de produtos possíveis. Ok. Portanto, produzem as imagens, os vídeos, ou produzem, ou sob a vossa orientação, se contratam, por exemplo, um vídeo comercial ou uma coisa do género, não é? Ok. Sim, só os spots é que vêm do consumidor para nós. Provavelmente eles já têm spots feitos na origem. Olha, o Facebook e o Instagram são as duas redes sociais mais fortes, também para o vosso público-alvo, que é um público-alvo, enfim, generalista, não é? Claramente, claramente. Claramente são... E a Tropicália, não vendo o consumidor final diretamente. Nós apenas distribuímos o retalhista que este sim faz chegar ao quente final. A nossa comunicação é muito trabalhar o subconsciente, para depois gerar vendas no nosso cliente. Ok. Tendo em conta a dimensão do vosso departamento de marketing, e aqui até se perguntando só para o departamento de marketing, vocês apostam muito na vossa formação interna, nas várias, diversas competências de marketing e assuntos relacionados, vocês fazem, como é que gerem este processo de formação interna? Sim. Nós, internamente, temos sempre reuniões semanais que vamos partilhando exemplos e coisas que acontecem ao longo ou à volta do mundo. Ou seja, não é realmente uma formação específica de alguém exterior, é algo interno, que em equipa analisamos, devemos passar lá a foca, o que é que se está a fazer e tentamos adaptar a realidade do nosso país e a dimensão. Olha, um outro assunto é, então, a Semana Digital que vamos realizar 18 a 22 de Julho. Esta vai ser uma semana inteira, portanto, todos os dias vai haver um workshop diferente. Um dia vai ser Google Marketing, outro vai ser redes sociais, outro vídeo marketing, estratégia digital, vendas online, etc. E esta vai ser uma oportunidade muito interessante para mim e também para quem puder participar nestes workshops. Como é que tu vejas a importância disto para as empresas em Maputo, em Moçambique? Qual é que achas que é a importância, considerando o timing atual das mudanças que estão vendo nas redes sociais e isso que falaste do acesso mobile? Achas que este é o momento exato? É dentro de seis meses, dentro de um ano? Qual é que é o ponto de viragem que estás a detectar para se entrar a série no Marketing Digital e a importância desta semana que estamos a organizar em conjunto? Sinceramente, eu já me questionava quando é que iria acontecer um evento destes. Acho que surgiu na altura certa, o Moçambique precisa, o nosso povo precisa, as nossas empresas precisam. Acho que os timings foram os certos, acho que tem tudo para dar certo. Realmente, o Marketing Digital já não posso dizer que é o futuro, porque já é o presente e temos que estar na ponta da frente e acho que o evento vai dar certo para todos nós. Muito bem, excelente. Olha, estou curioso por te abraçar pessoalmente, de nos conhecermos. Já só falta um mês, portanto, estamos a 16 de junho, portanto, daqui para um mês precisamente já estou a fazer as malas, a preparar para embarcar e estou entusiasmadíssimo. Está correndo muito bem este evento, melhor do que eu esperava. Se calhar por isso que eu acabaste de dizer, que é o timing, que provavelmente é perfeito para este tipo de iniciativa. E aproveito para vos agradecer o apoio em se associarem a este evento e serem nossos parceiros. Por isso, Ricardo, olha, um grande abraço para vocês, parabéns pelo vosso trabalho e até breve. Obrigado, Igor. Até breve. E que seja rápido. Sim. E aí